Olá, burrito! Volume 1 O burro que salvou o mundo Hermi era um rapaz de 9 anos, estatura média e fisicamente bem constituído, cabelos e olhos castanhos e um rosto harmonioso e simpático. Vivia com a sua mãe nas montanhas numa pequena casa. Hermi gostava de viver ali. Tinha espaço e muitos animais, vacas, cabras, ovelhas, porcos, galinhas, coelhos e um burrito, o seu melhor amigo. E uma mula mágica, dizia a avó, que era a melhor amiga da sua avó. Andavam sempre juntas e a avó conversava muito com ela. Hermi não tinha irmãos, por isso sentia-se muitas vezes sozinho. Na escola, os outros meninos gozavam-no por ser pobre, ter roupas velhas e por andar sempre sujo dos campos. E também por viver sozinho com a sua mãe na montanha. Chamavam-lhe o burro das montanhas. A única pessoa de que Hermi gostava na escola era a Ana, a rapariga mais bonita que já tinha visto. Os seus cabelos loiros iluminavam a sala e os seus olhos azuis eram transparentes como a água mais pura da fonte. E todos riam dele, menos a sua Ana. Depois da escola, Hermi fazia o longo caminho para casa, a pé, sozinho e por vezes triste. Que futuro posso ter aqui, enfiado no meio dos animais? Questionava-se. Depois do jantar e antes de ir dormir, subia ao ramo mais alto da grande oliveira, ali mesmo ao lado da janela do seu quarto. Aconchegava-se nos ramos e de lá olhava o céu cheio de estrelas. Gostava de viver na montanha. Contudo, percebia que era diferente dos seus colegas da vila e isso deixava-o triste. Um presente da estrela Numa dessas noites, Hermi reparou numa estrela que brilhava mais do que todas as outras. Luzia tanto que parecia um sol e sentiu que resplandecia apenas para si. — Está a falar comigo! pensou. Então, pediu com muita força à estrela que lhe desse um amigo, alguém com quem pudesse conversar e brincar. — Estrela, estrela minha, sinto-me tão sozinho. Por favor, se me estás a ouvir, envie alguém para ser o meu melhor amigo. Por favor, estrela mágica! pediu-lhe mesmo do fundo do seu coração. No dia seguinte, Hermi acordou com a sua avó, sentada aos pés da sua cama, a chamar por ele, estava muito entusiasmada. — Despacha, despacha-te, meu querido! disse eternamente à avó. — Tenho um presente para ti! — Um presente? perguntou Hermi, ainda meio mencionado. — Sim! respondeu a avó animada. — A mula mágica teve um bebê! exclamou. — E é para ti! — Uau! exclamou Hermi, muito entusiasmado, levantando-se de um salto. — Nasce o burrito! — Uau! Um burrito! Só para mim! — Disparado, Hermi correu empolgado em direção ao estábulo. Mas antes que pudesse sair do quarto, a avó agarrou-o pelo braço e disse-lhe com a seriedade quem confia um segredo. — Cuida bem dele! Os burros são animais preciosos e persistentes, pois ajudam-nos a ir mais longe e encarar as dificuldades da vida. — Mas são também muito dóceis e sensíveis! Hermi estava radiante por ter um burrito só para si. Correu para o estábulo. O burrito ainda dormia e Hermi deu-lhe colo, limpou-o, cuidou dele e alimentou-o. Esteve com ele todo o dia, dando-lhe toda a atenção e carinho. Mas ao entardecer, quando se preparava para ir embora, ouviu uma voz a dizer-lhe baixinho. — Olá! Olhou à sua volta e não via ninguém. — Uh! Aqui embaixo! — Quem fala? Perguntou Hermi. — Sou eu, o teu amigo burrito! — Mas os burros não falam! Respondeu Hermi desconfiado. — Mas o que é que disse que os burros não falam? Claro que falam! Eu estou a falar! Todos os animais falam, mas falam uma língua secreta que só pode ser escutada pelo coração. — Hum, não sabia! Respondeu Hermi, ainda receoso. — Pois, os humanos não sabem muita coisa! Disse o burrito com ar de professor. Nós, os animais, conversamos, falamos com as nuvens, com as plantas e até com as pedras. É por isso que sabemos se vai chover ou estar sol ou qual o melhor caminho. Vem, vamos dar um passeio. Eu vou-te mostrar do que falo. Dito isto, o burrito pôs-te de pé. Hermi subiu às suas cavalitas e foram passear. Estava um belo fim de tarde. — Vou mostrar-te um lugar especial, onde os animais se encontram! Disse o burrito animado. — Assim, verás que nunca estás sozinho, mesmo quando te sentes só! Continuaram em silêncio até chegarem ao outro lado da montanha. Um lado onde Hermi nunca havia estado. Desceram pelo caminho da serpente, toda em terra abatida, muito comprido, em forma de serpente, dentro de um vale, até que Hermi ouviu ao longe um barulho estranho. — Que barulho é aquele? Perguntou. — É o Sr. Rio? Não conheces? Contestou o burrito, muito admirado. — Não. Hermi nunca tinha visto nenhum rio, nem ouvir a dizer que havia um nas redondezas. — A sério? — E pode-se tomar banho? Indagou o rapaz. — Tu podes. Eu cá não gosto de água. Respondeu-lhe o burrito e continuou. — Tu podes nadar e beber da sua água. É para isso que o Sr. Rio está aqui, para partilhar a sua abundância. E ele adora companhia. Mas atenção! É preciso que pares e escutes antes de entrares na sua água. Deves pedir sempre permissão para nadar. E tem cuidado! Os rios e águas em geral são sensíveis e podem ficar ofendidos se não te aproximares com cuidado e educação. Finalmente chegaram ao rio. — Boa tarde, Sr. Rio. Como está? Perguntou o burrito. — Estou bem, burrito. Estou fresco e com os meus amigos. Quem trazes contigo? O Sr. Rio tinha uma voz rouca e profunda. — Este é o Hermi, o meu melhor amigo! Respondeu o burrito muito orgulhoso. — Ora, seja bem-vindo, Hermi. Como estás? Eu sou o Rio e vivo aqui há milhares de anos. Podes vir para o pé de mim sempre que precisares e serás sempre bem recebido. — Olá! respondeu Hermi ainda meio gago por estar a conversar com o Rio. Sentiu que alguma coisa muito ao de leve tocara no seu ombro. Era um canário, amarelo como o sol, que agora mais à vontade sentava no seu ombro e sorriu. — Olá, Hermi! Eu sou o Yellowfly. Todos os dias de manhã vou à tua janela dar-te os bons dias, mas tu nunca respondes. — Respondes! disse-o numa voz tão harmoniosa como o seu canto. Hermi lembrava-se de ver o pássaro todas as manhãs na janela do seu quarto. — Desculpa! foi tudo o que, envergonhado, conseguiu dizer. — Não percebi que falavas comigo. — Não faz mal! respondeu o canário a cantarolar. — Eu gosto de ver como estás e desejar-te um bom dia. Não importa se respondes ou não. O meu desejo fica contigo, guardado no teu coração. — Durante todo este tempo nunca estive só. Tive sempre os passarinhos, as árvores, os animais e as pedras comigo e nunca prestei atenção. — Que ingrato que eu fui! pensou Hermi triste. — Não foste nada ingrato. Apenas não sabias. não é culpa tua. Mas agora que sabes, vais ver como tudo será diferente. Disse o burrito muito gentil. — Como sabes o que estou a pensar? perguntou Hermi perplexo. — Já te disse! suspirou o burrito. Falamos pelo coração, pelo que sentimos. Não são precisas palavras. É esse o verdadeiro significado da amizade. Hermi sentia-se feliz. Conversou com as árvores e com os peixes. fez amizade com os cavalos e com as vacas, com as raposas e com os coelhos. Nadou até se sentir cansado e depois, a apanhar os últimos raios de sol, sentou-se no colo da dona Rocha, a mais antiga das rochas do rio. Começou a escurecer e o burrito declarou que era hora de voltar. Hermi despediu-se de todos e preparou-se para a viagem de regresso. Que dia tão maravilhoso se que tivera. Não te podes chamar burrito. Esse é o nome da tua espécie. Tens que ter um nome só teu. Chama-me Hermi porque sou único e diferente de todos os outros humanos. Irra, vocês são complicados. Eu quero chamar-me burrito e hei-de chamar-me burrito quer tu gostes quer não, disse o burrito decidido. Os burros são mesmo teimosos, cogitou Hermi. Eu ouvi, retorqueou o burrito em submisso. Despediram-se num forte abraço e prometeram que iriam encontrar-se no dia seguinte, logo pela manhã. Hermi mal podia esperar, mas agora precisava de ir jantar. a sua mãe já devia estar preocupada. Mas antes, lembrou-se de agradecer ao burrito por toda aquela aventura que viveram. Não tens de quê? Retribuiu-lhe o burrito. Eu é que agradeço. Se não tivesse chamado por mim, eu não teria nascido. Ah, então era isso. O burrito era o amigo que tinha pedido. Hermi sentiu-se abençoado, pois vivia num mundo mágico onde tudo era possível. Entrou em casa a cantarolar, mas a sua mãe já estava à mesa e preocupada como previra. Onde estiveste? Perguntou-lhe a mãe zangada. Fartei-me de chamar por ti. Estava aflita. Tive medo de que tivesses perdido. Estive a passear com o meu amigo burrito, respondeu Hermi entusiasmado. Ele levou-me a nadar no senhor rio e apresentou-me a todos os seus amigos. Vocês sabiam que os animais, as plantas e as pedras falam? As crianças têm uma imaginação infinita, disse a mãe rindo-se. Quando Hermi já estava deitado, a avó foi dar-lhe um beijinho de boa noite. Eu sei, meu amor, eu também falo com a natureza, especialmente com a mula. Mas não adianta falarmos disso aos outros, porque os adultos não entendem. Fica em segredo e só nosso. Hermi adormeceu feliz por saber que, afinal, a sua avó também conseguia ouvir a voz do coração. Passaram-se meses e Hermi não podia estar mais contente na companhia do seu novo amigo. Os dois eram inseparáveis. De manhã, o burrito era o primeiro a acordar. Levantava-se, escovava os dentes e ia diretamente para a janela do quarto do Hermi. Batia no vidro e esperava lá fora até Hermi acabar de tomar o pequeno almoço. Quando estava pronto, Hermi subia às cavalitas do seu amigo e iam juntos para a escola. Aí, todos gostavam de ver as acrobacias que Hermi fazia em cima do burrito. Cavalgava em pé, de costas, com uma mão, deitado. Todos os dias inventava uma nova forma e todos o aplaudiam. Até a professora, dona Isira, fora conquistada pela simpatia da dupla e trazia sempre uma cenoura para dar ao burrito no final do recreio. Todos os dias eram cheios de brincadeiras, autênticas aventuras para Hermi e para o seu amigo burrito. Quando tinham tempo, iam ver o Sr. Rio. O Sr. Rio era como os seus avós. Sabia todas as histórias do lugar. Ensinava-lhe muitas coisas sobre a vida e dava-lhe conselhos sábios, daqueles que só os mais velhos sabem dar. Hermi adorava passar horas na companhia dos avós. Tudo corria bem, até que uma manhã, como de costume, o burrito bateu à janela de Hermi, mas dessa vez não ouviu resposta. Pensou que ele tinha adormecido e, por isso, continuou a bater insistentemente no vidro. Por fim, a janela abriu-se. Mas não era Hermi, mas a sua mãe, que furiosa, se debruçava sobre a janela. E por que razão estás tu a bater à janela? O que se passa contigo? Ralhou a mãe de Hermi, ao mesmo tempo que fechava o vidro a cortina e as portadas. Triste, com as orelhas caídas e o rabo entre as pernas, afastou-se lentamente, não sem antes olhar para trás a ver se via Hermi. Nada. Nenhum sinal. Deu a volta à casa. Procurou, procurou, mas não o encontrou. Correu para o estábulo? Nada. Os cavalos não o tinham visto. No galinheiro, o senhor galo, acordado desde o nascer do sol, também não o vira. Procurou as cabras no alto dos penhascos, mas elas também não sabiam de nada. Desesperado, chegou mesmo a perguntar ao gato e ao cão, que também não o tinham visto. Estranho. Viu o Yellowfly a sobrevoar a janela do Hermi e, esperançoso, indagou-o. Não, não o tinha visto. Nem sequer tivera a oportunidade de dar-lhe os bons dias. Estou a ficar preocupado, desabafou com um suspiro burrito, enquanto o Yellowfly se sentava no topo da sua cabeça. Não sei, respondeu o canário. Vamos procurá-lo? Procuraram por todos os lados. Subiram e desceram à montanha vezes sem conta, espreitaram em todos os buracos, nas tocas, nos algares e nenhum sinal do Hermi. É tempo de reunião de emergência, Yellowfly, ordenou o burrito determinado. Yellowfly levantou de imediato de voo e chamou pela águia real, a guardiã da floresta a que tudo sabe. É ela que os animais recorrem quando precisam. Ela nunca lhes falha. Dona águia, sempre disposta a ajudar, levantou-se prontamente do ninho, esticou as asas e sobrevoou a floresta, emitindo um grito de socorro. Emergência! Emergência! Encontro no rio! Passados alguns minutos, todos os animais estavam reunidos numa espécie de assembleia. Paulo, o coelho, era quem dirigia a reunião e contava a todos o sucedido. O nosso amigo humano, Hermie, está desaparecido. Alguém sabe dele? Não. Ninguém sabia de nada. Ninguém ouvira. Começaram todos a falar ao mesmo tempo. Não estará na vila? Já procuraram em casa dos seus avós? Terá ido ao médico. O que terá acontecido? Silêncio! Ordenou Paulo, o coelho, enquanto batia com o casco da tartaruga Niji na mesa de piquenique. Porquê eu? Pensou a pobre da tartaruga que era sempre utilizada como martelo deste tribunal improvisado dos seres da natureza. Todos estavam preocupados e não paravam de dar sugestões. Até que, muito baixinho, a toupeira tapada que mal espreitava da sua toca ajustou os seus óculos enormes e a tremer disse Ontem vi uma coisa estranha. Uma coisa estranha? exclamaram todos em cor. É que ontem de noite fazia muito calor e, por isso, saí da minha toca para apanhar um pouco de ar fresco. Vocês não imaginam como pode ser sufocante lá em baixo? Vai direto ao assunto! Burrito tinha o seu coração apertado de tanta preocupação. O que é que viste? Bem, bem, tem calma, respondeu a toupeira enquanto ajustava muito lentamente os óculos. Pois, vim cá para fora, perto da casa do Herme e vi a Xi a avançar na direção da casa. O quê? Gritaram todos em coro. A Xi? Aqui? Já não a vemos há muito tempo, desde que ela... bem... Que ela... Vocês sabem? Uma das cabras gegujou de medo. Foi exatamente o que eu pensei, respondeu a toupeira tapada. E o mais estranho é que eu ouvia sussurrar qualquer coisa à janela do Herme. E não fizeste nada! Burrito estava pronto a esmagar a toupeira. Não, respondeu perplexo à toupeira. Pensei que o tinhas avisado sobre a Xi, sabes? de tapar os olhos e os ouvidos? Oh! Será que... Oh, meu Deus! Será? Todos olharam para o burrito que encolhia as orelhas. Estavam assustados. As mães abraçavam as crias e os adultos moviam-se inquietos de um lado para o outro. Tal era o nervosismo. Não disse nada ao Herme porque ele ainda é uma criança e ela estava desaparecida há tanto tempo que achei que já teria morrido. O burrito tinha as orelhas caídas e os olhos cheios de lágrimas. Pronto! Pronto! Havrimos de encontrar uma solução! Paulo Coelho tentava pôr alguma ordem na situação. Olharam todos aflitos para a águia real que estivera calada durante o encontro. Dona águia, sentindo a suplica nos olhares dos seus companheiros, voou de forma direta e elegante sentando-se no meio do círculo de animais. Cruzou as asas calmamente no peito, fechou os olhos e chamou pelos espíritos da floresta. Silêncio. Todos esperavam. Levantou-se subitamente um vento que num rumoinho recolheu as folhas do chão e as expôs diante da dona águia. Ela abriu os olhos, fixou atentamente uma das folhas, analisou, cheirou e disse Este momento é crucial para todos nós, sobretudo para o nosso amigo Hermi. Teremos de agir rapidamente para ele salvar a vida. Ficaram todos calados. Ninguém queria ir. Ninguém queria ser corajoso. Ninguém. Exceto Burrito, que estava disposto a fazer tudo pelo seu melhor amigo. Ficou então decidido. Burrito levaria a cabo a missão. Eram precisos mantimentos e convencer Ana, a menina dos olhos do Hermi, a ir também. Foi um alvoroço na floresta. As abelhas organizadas recolhiam o mel para adoçar a boca dos monstros. As toupeiras, escondidas debaixo da terra, roubavam o veneno do escorpião enquanto dormia. As vacas colhiam leite suficiente para alimentar Ana e Burrito durante toda a viagem. Os ramos foram oferecidos pelas árvores em forma de flechas desafiadas. As sábias corujas faziam poções contra todos os males e as ovelhas teciam cobertores com a sua própria lã. Tudo a postos, Burrito estava pronto para a viagem. Só faltava convencer a menina Ana a ir também. Viu Ana à porta da escola. Galopou decidido. Hermi precisava dela. Era agora ou nunca. Respirou fundo, franziu o sobrolho e correu direto à rapariga. Com o seu corpo, foi contra Ana, fazendo-a dar um salto no ar. Aí, os pássaros munidos de cordas, apanhadas nos sendais da aldeia, ataram a pobre rapariga à cela do Burrito. Ana resmungava. Estava oficialmente raptada. Tenha certeza de que isto é ilegal! Constatou. Burrito correu ainda mais depressa. Chegaram perto da montanha de além do pôr do sol. Era a altura de Burrito se despedir dos outros animais que o acompanharam até aqui. As toupeiras, os pássaros e, claro, a águia real que de cima os vigiava. — O que se passa? Perguntou Ana irritada. — Tenta escutar-me! Pediu-lhe o Burrito com toda a força do seu coração, sem sucesso. Ana continuou a reclamar sozinha por muito tempo. Finalmente, cansada, acalmou a sua mente e o seu coração. Silêncio. Ouviu baixinho uma voz que chamava por ela. Prestou atenção, mais atenção e, concentrada, percebeu que essa voz vinha do Burrito. Era ele quem falava, mas não pela palavra. Falava-lhe pelo coração. — Não pode ser. Burrito, és tu? — Sou sim, respondeu aliviado. — Mas agora não tenho tempo para explicar. Hermes está em perigo e precisamos de o ajudar. — Em perigo? O que aconteceu? Ana estava assustada. — Ele foi enfeitiçado pela Xi e está preso nas grutas da montanha de além do pôr do sol. Ana estava visivelmente confusa. — Está bem, vamos começar do início, disse Burrito enquanto descansava e bebia um pouco de água do Sr. Ryu. — Estou a ver que esta conversa vai ser longa. Xi é uma cobra de duas cabeças muito perigosa. O seu reino quer estender-se a todo este lugar, mas nós, os animais do bem, lutamos para o impedir. Foram inúmeras as batalhas. Agora o mal está confinado ao outro lado da montanha. Como é longe, a maior parte das vezes não nos incomodam. Contudo, nunca estamos tranquilos, porque sabemos que eles, os maus, querem conquistar o nosso lado da montanha. — Ah, o outro lado da montanha não é igual a este? Ana estava surpreendida. Nunca tinha lá estado, nem conhecia quem o tivesse feito. Estranho. — Nunca foste lá, porque lá não há nada, senão trevas e monstros, respondeu Burrito, lendo-lhe o coração. Um arrepio passou-lhes pela coluna vertebral. — Xixi enfeitiço aos seus alvos. Ela escondeu Hermes numa gruta profunda. — Oh, não! E como vamos tirar de lá? Perguntou Ana apavorada. — Eu tenho um plano, disse o burro orgulhoso. E continuaram a viagem. Já escurecia quando chegaram ao cimo da montanha. — Vês? Ali é o reino do mal, afirmou Burrito, apontando para o horizonte. O panorama era assustador. Trovões, chuva, nuvens negras, a floresta parecia um deserto seco e obscuro. Tudo parecia morto, como após o incêndio. Ficaram em silêncio durante um tempo, até que, mais conformada, Ana levantou-se e declarou. — Bora lá! — Não podemos ir agora! respondeu surpreso Burrito. — A noite é o reino das trevas e, portanto, é muito mais perigoso. Teremos de o fazer durante o dia. Sente-te e descansa, ordenou serenamente. Acordaram com o nascer do sol. Beberam o leite que as vacas haviam oferecido e partiram para a caminhada. — Estou com medo, disse Ana baixinho. Primeiro, enfrentaram tempestades e trovões. Depois, fugiram de árvores malignas que os perseguiam. Finalmente, foram as aranhas gigantes e ainda um javali selvagem. Ufa! Tão decidido estava o Burrito em salvar o seu amigo que esqueceu o medo. Enfrentava tudo sem pestanejar. Essa determinação foi aumentando a confiança de Ana e, juntos, eram invencíveis. A meta era encontrar Hermi e nada os pararia. Todos nós temos medo, mas não podemos deixar que ele nos detenha e, tal como o Burrito, sabemos que seguir em frente é a única solução, pois, assim, tornámo-nos pessoas mais corajosas. Chegaram à porta da Gruta Secreta. Ambos Ana e Burrito tinham os olhos vendados e tampões nos ouvidos para não serem enfeitiçados. Tudo isso tornava a missão mais difícil, embora o Burrito, sinceramente, preferisse não ver. O Burrito preparou-se para a luta. Sentou Ana numa rocha, tirou a lança com veneno do escorpião e, decidido, enfrentou a enorme serpente. Lutaram durante minutos intermináveis. A serpente tentou enfeitiçá-lo, embuscá-lo e esmagá-lo. Era rápida e movia-se à volta do Burrito, mas o animal desajeitado defendia-se como podia. De repente, o Burro lembrou-se de Ana e preocupou-se. Será que ela está bem? Agilmente, a serpente aproveitou o momento e enrolou-se no pescoço do animal, apertando-lhe-o muito. O Burrito já estava a ficar sem ar. Sufocado, reparou que a cauda da serpente, estando enrolada, ficava perto da sua boca. Quase a desmaiar, mordeu-a com tal intensidade que a serpente, aflita de dor, o largou e, a gritar, tombou no chão. O Burrito, percebendo que esta seria a sua melhor oportunidade, levantou-se e, com o resto das suas forças, espetou a lança envenenada no coração da cobra. Xi, agoniada, verteu uma espécie de sangue enegrecido, esfumando-se no ar. Ana correu em socorro de Burrito, que, ferido, estava caído no chão. Tirou do cesto um remédio preparado para usar após a luta com Xi. Obrigou o burro a beber tudo. Esperou um pouco, abanou, esperou mais um pouco, sacudiu, bateu-lhe ao de leve na cara e nada, nenhum sinal. Terá morrido? Gritou-lhe que acordasse, ordenou-lhe que se levantasse. Nada, deitou-o no seu colo e, já a desistir, com lágrimas nos olhos, deu-lhe um beijo na ferida. O Burrito acordou imediatamente com um sorriso. É que Ana não leu as instruções até ao fim. Na última linha, em letras bem pequeninas, dizia que era necessário um beijo preocupado e sincero para que a cura tivesse efeito. O beijo carinhoso tem esse poder, o de curar qualquer dor e de nos trazer de volta à vida. Levantaram-se os dois, abraçaram-se, festejaram. Agora era preciso salvar Hermi. Entraram a correr na gruta. Havia mais uma porta guardada por dois leões gigantes. Aproximaram-se com cautela de um cartaz que dizia assim, Aqui apenas entrará quem adivinhar o que se segue. O poder do coração é capaz de abrir aquilo que o fecha. Só ele o livrará da maldição. Responde à pergunta, O que não parece, mas é, torna-se sempre um ato de amor? Ora, por isto é que não esperavam. Pensaram, 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 nada. De repente, o burrito lembrou-se do que dizia a dona águia. O coração é a bússola para a resposta. Levas a Ana contigo porque ela é a dona do coração do Hermi. Saberá o que responder. tens de ser tu a dar a resposta, exclamou o burrito. Eu? Mas eu não sei, respondeu Ana aflita. Pensa com o coração. Qual é a primeira coisa que ele te diz? É estúpida. Não pode ser. Ana hesitou. Eu acho que é o raspanete de mãe. As mães ralham sempre muito, não porque estejam realmente zangadas, mas porque têm como missão cuidar dos filhos. Tudo o que dizem é sempre para o nosso bem. Nesse caso, e embora não pareça, zangar-se é um ato de amor. Dito isto, a porta abriu e os leões desapareceram. E ao invés do buraco escuro e cheio de umidade, o que encontraram foi a majestade da natureza. Rios de água cristalina, raios solares a refletir em arco-íris e no ar um perfume doce e fresco. Estalactites multicoloridas completavam a sensação de estarem num mágico lugar. Uau! A Ana e o burro não contiveram o espanto. Estavam nas grutas de Miradair, uma das maravilhas de Portugal, um lugar encantado debaixo da terra. Ao longe, Hermes estava encolhido num canto a chorar. Chamaram-no. Com a cara escondida nos braços, Hermes não tinha percebido a beleza em que as tenebrosas grutas se tinham transformado, nem a presença dos seus amigos. Surpreendido, ergueu os olhos e abriu a boca, mudo de espanto. Não conteve a alegria. Correu, saltou, dançou com os seus amigos. Por fim, abraçaram-se os três cheios de emoção. Ao saírem da gruta, surpresa! Todos os animais os esperavam com um cartaz em que se lia. Obrigado! Finalmente estavam livres de Xi e do seu reino do mal! Mas o assombro maior foi quando chegaram à freguesia. Estava toda em festa decorada com flores, balões, com música ao vivo e muita comida. A mula mágica contou tudo à avó, que decidiu ganhar coragem e contar a verdade a todos. Revelou o seu segredo. Explicou então que todos os animais falam a linguagem do coração. Os nossos amigos foram recebidos com aplausos e pelo próprio presidente da junta de freguesia, o Sr. Bento, que disse que era uma honra fazer esta homenagem ao grande herói, o Burrito. Colocou-lhe uma medalha ao peito e anunciou que a freguesia iria erguir uma estátua com a sua figura na rotunda principal perto da igreja. Bem, só falta chamarem-me santo, pensou o Burrito. Entregou-lhe uma medalha de ouro e todos o aplaudiram. O Burrito era um herói. Naquela freguesia, ninguém mais trataria mal os burros, nem os outros animais. Foi a partir de então que as pessoas de fora da vila começaram a dizer que as pessoas do campo eram supersticiosas, que falavam com as plantas e com os animais, mas na aldeia do Burrito ninguém se importa. Nessa noite, o Burrito fora tratado com todas as mordomias de um rei e quando estava relaxado, quase a dormir, Hermes sussurrou-lhe ao ouvido. Ei, Burrito, amanhã temos de explorar as grutas. O fim. Créditos Título Olá, Burrito Autor Herman Alves Edição Hermedia Publishing Herman arroba hermanalves.com Ilustrações Angelina Mar Apoio Linguístico Raquel Cunha Revisão José Almeida da Silva Design Ernesto Matos Dizem Sous-tit Apoio Linguístico Amor Arm Edição Alves Edição E aí